É melhor jogar na Mega Sena, ficar rico e comprar todos os diamantes do jogo Vez, essas surpresas tem que acabar, tem que acabar a comunidade do... Tá achando que a gente é lixo? Ô rapaziada que tá aqui começando mais um vídeo no canal do Ogomes, o cara mais brabo Que cês tão ligado que aqui só tem clipado insano aí, né? Então ó, já deixa seu like aí, porque mano, tá ligado que aqui é o lugar das clipadas Se inscreve no canal e tamo junto, bora aí pra só se clipar a mais brava do jogo Tá aqui hoje o Rei dos Coins? E também, quer comprar diamantes baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins, link na descrição E aí seu mito, no vídeo de hoje o Cirol deu sua opinião e reaziou ao ZB sorando por causa dos 10k de diamantes Para quem não tá sabendo, a Garena mentiu sobre os diamantes e só 2.022 pessoas vão receber os 10k E nisso fez o ZB dar a informação errada e ele ficou muito puto E o Cirol então ficou indignado com a situação, então veja aí Que história é essa de que mano... 2.022 pessoas vão ganhar o Token, 2.022 A gente tem milhões de jogadores do Brasil, milhões, milhões de jogadores 2.022 não é nada, é pouco E outra Cara Cara, o GB tá boladão o chat, o GB tá puto GB tá puto o chat, ele tá puto o chat, tá puto ó Vai, mano, vai largar o aço na Garena agora, agora eu quero ver a Garena o que vai falar do GB Esse, na minha opinião, é o pior evento da história, o pior de todos Sexta-feira, quando a gente recebeu o calendário semanal, não estava falando Ele tá chorando Ele passou cebola no olho, Chaz, pra chorar esse miserável, olha que miserável o GB, mano 22 pessoas iam ganhar o Token Só 2.022 pessoas teriam a chance de ganhar 10 mil diamantes, ou seja, horrível Isso tinha que ter sido avisado antes, pra gente, influenciadores Pra gente poder passar a notícia 100% completa Não chegar na hora e ter uma surpresa, tá ligado? Eu já vi a Garena fazer isso algumas vezes Com evento de recarga O GB era da Garena, ele que passava o bagulho falso pra gente, chat Agora ele tá do outro lado da moeda agora E tá defendendo, hein, chat E tá com roupa da Hugo Boss, do meu mano GB, ó Com bônus de 110%, com passe barato Que não avisa, só chega na hora, tem a surpresa lá Mas essa vez, passou dos limites Eu achei que foi, foi foda Desculpa o palavrão aí Cara, o GB xingando O GB falou foda, chat Meu Deus, chat, ele falou foda Agora eu quero ver assistir até o final, chat Mano, o GB, ele falou foda, velho Já era, chat, agora é GB 2.0 Piu Olha o bicho vindo, moleque, vambora Mas eu tô bolado Eu tô muito chateado Tá muito desanimado, papo reto Quando a Garena mandou, ó Pode ser trocado por 3 tokens do sol de pixel é igual a 1 ticket de ouro 3 tokens do sol de pixel é mais 1 token de papato Vezes 1 é igual a ticket de diamante 3 tokens do sol pixel mais 2 tokens Pato mais 2 tokens se joga em 2022 999 dias Caramba, é Maria O comunicado na sexta-feira Ela disse que ia ser isso aqui, ó Tá? O número de tokens Inclusive isso aqui é uma print do comunicado Tá em vermelho, circulado aí Tá vendo? O premiação E o número de tokens Então, chegou no evento hoje GB tá com conjuntivite Era muito mais 10 mil diamantes Para os jogadores de Free Fire Foi um dos piores eventos Se não o pior evento Da história do Free Fire Agora vamos voltar para o assunto sério Que o pau tá quebrando, moleque Olha o bicho vim Na última sexta-feira A Garena informou Os influenciadores Que chegaria a um evento Me informou Me informou Que poderia dar 10 mil diamantes Aos jogadores No entanto, galera A Garena esqueceu De explicar Um pequeno E importantíssimo detalhe Qual? Que no final das contas Seriam apenas 2 mil e 22 ganhadores Nossa Ao não explicar isso A Garena causou Uma confusão enorme Com todos os criadores De conteúdo E com vocês Comigo Foi que eu Todo mundo criou Uma expectativa De que teria chance Eu achei que eu ia ganhar 10 mil dimas, chat Eu achei, mano 10 mil dimas Se de ganhar É claro Que seria impossível Todas as pessoas ganharem Mas um número Considerável De gente ganhando Era o esperado Não apenas 2 mil e 22 pessoas A gente tem que lembrar Que o Free Fire Tem milhões de jogadores No Brasil Milhões E prêmios Quantos Quantos Jogadores De Free Fire Tem no Brasil Quantas pessoas Jogam com o Garena Free Fire Em 2021 Vamos em 2021 Free Fire Ultrapassa 150 de De milhões Free Fire Notícia Da Globo Da Globo GE Free Fire Ultrapassa 150 milhões De jogadores Ativos Por dia A CIA Limited Quanto Avalinação Da CIA Nossa Chat O Free Fire Caiu muito Velho Quando Há 5 anos Atrás Valia 56 reais Aí veio Veio Lançou Caiu Pra 45 reais Aí veio Subindo Ia não A crescência Subiu 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 Chegamos A 80 reais A ação Cada ação Muito bom Depois começou A afundar Esses últimos 2021 Aqui já Novembro 2021 Começou A cair 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 Estamos Em 43 E 94 Começamos 56 Deixa eu ver É isso mesmo Começamos 56 Quando Ele entrou No mercado De ações Estamos Hoje Em 43 94 Informação Importante Mano Tá na hora De comprar O Free Fire Já né Chat Será que dá Difícil É caro Né Chat Garena Escuta essa Ainda dá tempo De mudar Esse evento E colocar Uma premiação Pra muito Mais gente Escuta O que eu tô Dizendo Os jogadores Do Brasil Merecem Nós somos Uma das maiores Comunidades De Free Fire Do mundo E duas mil Pessoas Num evento É muito pouco Outra coisa A Garena Também tinha Informado O número De tokens Que seria Necessário De maneira Errada Essa foi a Mensagem Oficial Que a Garena Mandou E o número De tokens Era bem menor Do que o atual Mas no final Das contas A pior parte É que apenas Duas mil Pessoas Vão ganhar Esse diamante E a gente E a gente Só ficou sabendo Disso Hoje Garena Esse tipo De coisa Tem que avisar Com antecedência Não dá Pra ficar Tendo essas Surpresas Eita Fumada Do cranco Garena Das pessoas Criarem uma Expectativa De um evento Chega na hora É completamente Diferente E isso é um tipo De coisa Que a Garena Vem fazendo Recentemente E eu sempre Critico E vou criticar De novo Quando tem Passe com desconto A Garena Não avisa Com antecedência Não fala Se tivesse Como avisar O que a gente faz Porra A Garena avisou A gente já começava A arregaçar Entrando na salinha Pra pegar Diamante Do pessoal Que bota no lobby E quita Pra que Arrumar os dimazim Eu conseguiria antecipar Também Tá ligado Os goldzim Pra vocês trocar Só que não avisa Mano Que ódio Cara Vai GB Fuma eles No calendário semanal E chega de surpresa Pra galera Quando tem bônus De diamante A Garena também Não avisa Com muita antecedência E chega o bônus De surpresa Pra galera Eu só compro caro Garena Mais uma vez Essas surpresas Tem que acabar Tem que acabar A comunidade Tá achando que a gente É lixo Free Fire no Brasil Merece Eu mereço Vote ZB Vote GB 012 Para presidente 012 012 Do Free Fire Obviamente Vou falar pelos dois lados Agora Dos dois lados A gente fica puto Porque queria ganhar O bagulho Fica Fica Porra Ô Ô Ô Ô chat 10 mil Dima 10 mil Dima Tu acha que Pô Já tava contando Já Já tava contando O que que eu ia gastar Como é que Conversando com os amigos Pô A Garena vai dar 10 mil Dima Tu viu lá Na live do Cerol Cerol falou Então é verdade Tá ligado Falou Falou Só que Era golpe Como Por que Tinha uma limitação E tal Eu achei que seria quase impossível pegar Mas tudo bem Não cheguei nesse mérito E O que aconteceu Os caras limitaram pra 2022 Com a desculpa de Olha só Os caras da reunião Nossa Tive uma ideia brilhante Vamos falar que vamos dar 10 mil diamantes Vamos Aí os caras Então fechou Já que a gente falou que vai dar 10 mil diamantes A gente bota o ano de 2022 Como uma forma de comemoração A Né Ao evento Aí tu Free Fire tem 150 milhões De jogadores Ativos diariamente Fora os inativos É E Vão dar pra 2 mil pessoas É melhor jogar na Mega Sena Ficar rico e comprar todos os diamantes do jogo Sendo bem sincero É quase impossível ganhar Nem Nem Você não vai conhecer alguém que vai ganhar Se você conhecer Pode Roubar a conta dele Se tá permitido Não tá não Vai ser preso e vai Provavelmente apanhar também Então O lado Pelo lado da empresa Mano É muito diamante pra dar Se a gente for dar 10 mil diamantes pra cada pessoa que jogar o jogo A gente vai tá falando de Mano Trilhões de diamantes Vai inflacionar o jogo Vai Vai quebrar Vai quebrar Apesar de que Eu acho que a grana lucrou bilhões de reais aí Em 2000 e alguma coisa Dos anos passados Então Dá pra fazer Dá Mas eu acho que 10 mil é muito também Porra 10 mil você viu Eu torrando aqui de sacanagem Porque É caro Eu falo Irmão Não é possível que eu não vou pegar É do uso consciente Mas 500 de mil Pacada pra todos os jogadores Seria muito Mas é um negocinho Que dá pra não desbalancear o jogo Dá pra dar um agradinho Os caras tão jogando Free Fire aqui No ruim de tudo Vamos fazer um bagulho justo Vamos fazer uma parada maneira Ó Quem jogar Free Fire Desde o início Vai ganhar 10 mil Dima Porque aí tu fala Porra Se eu tivesse jogando desde o início Me daria bem Dá um sentimento Entendeu Ou então No último ano Quem jogou Free Fire Por mais de 100 horas Vai ganhar Mil Dima Porra Da hora Tem como fazer o evento acontecer De uma forma que a gente não enguisse Tanto a garena quanto o chat Dá pra fazer Mas ao mesmo tempo A gente fica naquela de Porra Agora vamos lá Da garena O bagulho é de graça Tá ligado O bagulho é de graça Eles que falaram que ia dar Porra De graça Tem injeção na testa Então Também ficar reclamando E Parra Parra Ei Garena Lixo Você é um lixo Lixo Também é ossada Porque o bagulho Querendo ou não É de graça Você não perdeu nada Assim Você deixou de ganhar E Ai Serol Pra você é fácil Falar isso Porque você não precisa De diamante Seu maldito É Chat Também tem esse ponto Concordo também Tá ligado Mas eu sei Eu sou gamer Eu jogo de De jogo Desde De Dez anos de idade Eu larguei a escola Por causa de jogo Todo sentimento Interno Do que vocês sentem Eu já passei De alguma forma Jogando Alguma coisa Então É ossada Mané Erraram Podia fazer um eventinho Uma brincadeirinha Pra dar uma moralzinha Pra nós aqui No chat Pra poder Dar aquela Né Né Chat De criar Uma Investidinha Pro chat Topa dos fininhos Dar aquela Calmada E aí Você acha que a Garena Tinha que recompensar Essa mentira Que eles criaram E também Você acha que a opinião Do Cirol Está correta Comenta aí na sua opinião Sua lenda E aí dog Se igual aqui no final do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal Ative o sininho aí E também seu mito Se você quiser se inscrever no canal É só apertar aqui E pra assistir outro vídeo Tem um aqui em cima Tem outro aqui E tem outro aqui também Parceiro Então Você escolhe aí parceiro Tamo Até nós Vai lá assistir os outros vídeos Sua lenda Tchau